E aí, pessoal, na edição do dia 16 de dezembro de 2022, na coluna Opinião, eu volto a falar sobre o problema que existe aqui na Ilha do Governador, que é sério, e que continua, que é o drama de quem precisa do sistema de transporte, precisa usar o sistema de transporte de passageiros supervisionados pela Prefeitura e o Estado. Isso se utiliza desse sistema para se deslocar entre os bairros da região ou para fora da ilha. Na verdade, esse sistema público funciona sobre a forma de concessões à empresa ou pessoas físicas que se organizam com frotas de veículos ou individualmente, no caso dos cabritinhos, vans e mototáxis. Isso se organiza para servir a população dentro de normas comuns, trajetos e horários combinados com órgãos de transporte do governo municipal ou estadual, conforme o caso. Assim é com as barcas, ônibus, vans, cabritinhos e até mototáxis, que atuam cobrando pelo serviço destinado a atender o movimento das pessoas que estão em deslocamento para qualquer fim, como ir para um trabalho, para escola, médico, mercado, passeios, entre outros compromissos e atividades da população. Creio que esse sistema urbano que contempla a Ilha do Governador precisa ser reorganizado desde a ponta nas favelas até os troncos das vias principais ou nos terminais, como o do BRT, no Fundão, batizado com o nome do saudoso Haroldo Melodia, maior intérprete de todos os tempos da nossa União da Ilha. Entretanto, de modo geral, o que vivemos atualmente é uma absoluta confusão, que vai desde a inexistência de linhas de ônibus, que são extremamente necessárias, como é a inconstante 922, que deveria servir os moradores de Tubiacanga, entre outros. E a sobreposição de trajetos, além da disputa entre ônibus e vans em alguns pontos, onde reina a confusão durante alguns horários do dia, e que ocorre só porque existe uma grande oferta de veículos, como no ponto em frente ao Mundial do Cacuia. Eles ficam esperando o passageiro lá, fazem fila. Nosso sistema de transporte precisa urgente ser replanejado, de modo a servir toda a população em todos os bairros, como a Pitangueiras, que precisa de transporte. Com horários sincronizados e fiscalizados por agentes públicos, treinados para orientar, além de ter autoridade e mecanismos para exigir o cumprimento das regras. Hoje, lamentavelmente, o sistema está desatualizado e cada um faz o que quer no transporte de passageiros. Quem perde sempre e se sente refém dessa situação é a população, vítima inocente de um processo que, além disso, essa população não tem nem para quem reclamar. É isso. Até a próxima.